Ministro, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor viveu isso daí. O senhor viveu na pele o que eu vou perguntar agora. O senhor tem visto a demonização do Catar. Eles colocam lá, por exemplo, essa situação de mortes na construção civil do Catar como se fosse uma coisa do outro mundo. Só a quantidade de soldados que os Estados Unidos mataram na retirada do exército Saddam em 1991 dá algumas centenas de vezes essa quantidade de gente que morreu no Catar. Ou seja, existe uma forçação da demonização do Catar. O senhor acha que isso pode ser um ato preparatório para acontecer no Catar? A mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil entre 2013 e 2016, que se demonizou a Copa e depois nós tivemos todos aqueles acontecimentos políticos nefastos aí da história recente do Brasil. Como é que o senhor enxerga tudo isso? Pode ter um futuro agorrento para o Catar? Pode ser, porque as campanhas são seletivas. Por exemplo, eu vi no Iraque, onde centenas de milhares de crianças morreram por falta de medicamentos, pelo bloqueio que foi imposto ao Iraque. morreram desassistidas. Eu vi um episódio visitando um abrigo antiaéreo. E ao chegar no abrigo antiaéreo, dezenas de mulheres cercaram a delegação brasileira. Éramos um grupo de parlamentares. Isso em 1991, 92. Logo depois daquela guerra. E essas mulheres nos abraçavam chorando. E eu, naturalmente, não entendi o que elas diziam. E perguntei lá para o tradutor, mas o que é que houve aqui? O que é que houve? Eu vi o que é que houve. Entramos nesse... aquilo que tinha sido um abrigo antiaéreo. E o abrigo antiaéreo se apresentava com as paredes chapiscadas de preto. E aquele chapisco de preto era o que restou das pessoas que estavam ali dentro. Era um abrigo antiaéreo que acolhia mulheres e crianças. E um bombardeio americano atingiu com um míssil esse abrigo. E o míssil, primeiro, ele fura, ele perfura a casca do abrigo. E entra no abrigo e explode. E lá dentro, quando explode, naturalmente, o que resta das pessoas que estavam ali é exatamente o que estava chapiscado nessa parede. Isso eu vi. Isso aconteceu lá no Iraque. No Vietnã, eu vi também um museu onde se recolhem até hoje, para estudos, fetos deformados por efeito da pulverização de agente laranja no solo, nos campos vietnamitas, e que ficaram lá esses resquícios que passam para as lavouras, para o arroz que é cultivado, que as mães ingerem, porque não tem outro alimento, é o arroz, e que geram má formação de fetos. E eles terminam como aborto, não chegam a nascer. E isso permanece lá no Vietnã. Ninguém examina, ninguém cobra. Isso não é uma coisa que se noticia, porque não faz parte dessa agenda que se impõe ao mundo, como no caso agora do católico.